Fala galera, beleza? Eu sou o Rádio Castão com mais um vídeo e olha a minha cara de felicidade Cara, estou muito feliz com a oportunidade de poder estar jogando o Sekiro aqui um pouco antes da hora Recebi aqui graças a Activision, muito obrigado Activision pelo aqui E vamos poder jogar esse jogo maravilhoso, cara Eu estava muito ansioso, eu estou coçando as mãos para jogar isso aqui Mas parei aqui para gravar para a gente mostrar aqui no canal para vocês Galera, antes de eu começar o vídeo, eu só quero pedir pequenos favores para você Primeiro é que a gente vai fazer live de Sekiro aqui no canal Então vai ter live aqui a partir de amanhã, hoje à noite na verdade, onde está saindo esse vídeo Mas eu também vou fazer live lá na Mixer, porque eu estou tentando conseguir uma parceria lá Então quem puder me seguir lá, por favor, vão lá na Mixer, eu vou deixar o link na descrição Vocês vão lá e me sigam Vocês não precisam assistir nem a live por lá, é só me seguir para poder me ajudar a chegar a 2 mil seguidores Para eu conseguir a parceria lá Qualquer pessoa consegue se inscrever lá, porque é só usar a conta do Hotmail Então se tem alguma conta da Microsoft, você já pode ir lá sem fazer um cadastro prévio Só você colocar a sua conta que já vai logar Você vai e me segue lá É mixer.com.br Mas eu vou deixar aí na descrição também E vamos aqui, vamos jogar essa belezura Eu não me aguento mais, meus amigos E, ó, a gente pode ver, está tudo em português em game Idioma A gente pode escolher as legendas As legendas e o áudio Eu vou deixar em japonês Depois, quando eu for zerar de novo, eu vou zerar em inglês para ver a diferença de dublagem É frescura, mas é assim que nós vamos fazer E como tiver cutscenes aqui no jogo, eu vou tentar tirar o webcam aqui Se tudo der certo, né E vou deixar para poder ficar mais imersivo para vocês, ok? Então vambora E perdoem um eco aí, eu estou de mudança, está cheio de caixa aqui atrás E está meio eco ainda Mas, espero que não esteja tão ruim de ouvir Fecho da câmera, velocidade Eu vou deixar tudo aqui no padrão Aqui, ó, tipo, atestima sangue, legenda HUD, auto-ocultar Eu vou colocar sempre esse B Eu gosto de colocar HUD, cara Brilho Geralmente, eu aumento um pouquinho mais de brilho Quando eu coloco nos jogos Show Mano, estou jogando Sekiro finalmente, cara Joguei a última vez na BGS Estou muito ansioso para isso aqui, na moral Vocês sabem como eu sou, eu sou fã, né Vem As scenes-vind Scoiais 時候 Tos km E 時 E C want E porque eu ac eu você que Me diz que não cair E ei Aos O Lars Pudem Ah 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 Uh Ah 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 Não, não, não. O que é o que é o que é? Não tem nada. Mas, você não vai perder o seu coração? Ah... Vão virar com o cão... Vão virar o cão... E o cão... O cão... O cão... O cão... O cão... E assim ficou pronto. Se torne-se de volta. Se bom, o狼. Há 24 anos, Aisina-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. Ora temos primeiro de 있을mos. Se não quer. Não, 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 não. O que é isso? Uma cadicíria bem longa, por sinal, né, velho? Carta ornamental, vamos, começando agora Uma carta jogada em um poço, o lobo de cura, o seu destino está a seu guardo na torre da lua Escape do poço e encontre a torre iluminada pelo luar Mesmo sem uma lâmina, você pode alcançá-la Seja silencioso, fique atento Então, a gente não tem nossa arma ainda, né? É, a gente não tem nada ainda Eu posso ir pra cá Olha o pulinho Tá, a gente tem nada aqui Será que a gente pode mergulhar, velho? Não, não dá pra mergulhar, não Tá, eu achei que poderia ter algum secret Alguma coisa aqui, será que... Ah, mano, isso aqui é From Software Isso aqui não tá, esse bagulho aqui não deve estar aqui à toa Essa hora que a gente veria uma mensagem escrita aqui Sem fim Qualquer que é escrito? Ó, vou pular Dead End, no caso Ok Reservatório de Achina Aqui é do clã Achina, velho Ah, tem caminho pra cá Pra cá, pro fundo Tá, mas pra cá não tem nada Segurando o quadrado Ele faz isso aqui Que eu não sei pra que serve ainda não, velho Estranhão Essas mecânicaszinhas de passar a parede Gás, por mais coisa simples que apareça aqui pra mim Isso vai ser... Eu vou achar legal Avança em serviço agachando-se Escondendo nos arbustos ou sobre pisos Você não tem uma espada no momento Evite inimigo usando furtividade Siga pra torre da rua Da lua Quando você estiver prestes a serviço Os marcadores aparecerão Tá, então a gente vai ter... A gente vai ter passado no stealth aqui, velho Não pode passar por espaços estreitos Como debaixo do piso Quando agachado Ah, eu posso vir pra cá Eu não ia ter visto isso nunca Bisbirotar Aquele garotinho lá Que a gente protege Muito possivelmente Esse bisbirotar é o que a gente pode fazer Pra descobrir como mataram alguns inimigos A gente não tem como fazer nada por enquanto Só... Só passear Olha, sobre a porta Ela está trancada Mas... Ninguém arrumou aquele buraco na parede Tudo triste também Fofoquinha Buraco de frente pro penhasco, ó Bora, Hélio Vou ter que apertar quadrado pra subir, velho Achei mais fácil apertar só pra cima Ui Beleza Eu tenho que recostumar com os botões, cara Eu joguei na BGS Mas eu já não lembro mais nada, na real É o buraco ali? Não Acho que é Ninguém conseguiria subir aqui Está me subestimando, parça É... 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 Estou convidado para você, meu pai. Sim. Estou aqui. O que é isso? O que é isso? O nome Kurosabi Maru roga, mesmo que o papel do Shinobi seja matar, ele não deve esquecer a compaixão. Um mantra que a própria lâmina pode manifestar. O que é isso? 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 Eu conheço esse nublador, cara. Bebido Ah, eu pulei sem querer Encontre essa passagem Ah, eu achei que ele ia ficar me seguindo, velho Isso é uma merda, né? Imagina Eu sou no mínimo e peculiar Tá, então eu tenho que sair do lugar lá Você pode alternar entre vários itens Pra cima eu uso o item e pro lado eu aterno Abrir menu Menu de equipamentos de itens rápidos Existem cinco espaços para equipar e trocar Itens rápidos Tá, esse bloqueado aqui de cima São as coisas da prótese que eu vou conseguir Depois Ídolo do regresso Pequeno Buda do tamanho de um pau Pode ser usado várias vezes O lobo carrega consigo O escanto será um... Tá, é o osso do regresso do game, né? Tá Uma que passou a cabaça aqui E pra cima a gente usa ela Eu ainda não posso atacar Pelo menos não aqui Pastilha Medicinais que restaram vitalidade aos poucos Tratamento secreto ensinado por gerações Tá, então isso aqui é um consumível pra encher vida Mas eu não sei porque que serve isso aqui, ó Segura o quadrado e faz isso aqui Mano, alguém vai saber quem é o dublador desse garotinho, véi Qual personagem, qual aninho? O shinobi busca quebrar a postura do inimigo Atacá-lo, vai vai R1 atacar E R1 após quebrar Alguém me viu É, o pai tá afiado aqui, meu papi O cara tá vivo ainda Tá, pra cá não tem nada Mano, deve ter muito caminho secreto aqui, véi É difícil saber tudo, véi Posso dar um golpe forte Ah, detalhes Aqui eu ainda estou sem a prótese Então vai acontecer a parada pra gente perder o braço Às vezes atacar não é o bastante Para quebrar a postura Reperir os ataques, tá Isso aí foi o que eu fiz aquela hora Morri com um golpe? Tá bom Ah, eu tava com muita pouca vida ali Porque eu morri com um golpe só pro cara, véi Cadê o cabra? Essa batalha a gente tem que pegar muito costume com ela, véi Mirar Travando a mira, tá Isso aí é padrão Por que eu mato aquele cara lá, véi Ou eu volto pelo caminho que eu tava Tem dois ali Eu não vou lutar ali agora não Eu vou voltar pelo caminho Tentar matar os caras Tudo no stealth da vida Falou, papicho Falou, papicho É, o caminho certo mesmo é pra aqueles dois caras lá Ainda não tem nenhum gancho, sabe Vou ter que enfrentar os dois mesmo? Ah, aqui, ó Ah, tem três, véi Não consigo subir ali, véi Oh, maldito, será que dá pra subir ali, não? Oh, maldição Ah, esse cara é tipo mini-boss Um contra-corte pode ser realizado imediatamente após repelir um ataque Tá Entendi Ai, mais um Ah, agora eu já usei meu cantinho, né Tentar matar esse aqui um por um A música Ah, droga Eu esqueci as mania de pular e não rolar, véi Mano, tá difícil já desde o começo, tô gostando E é costume, véi É muito costume de botão isso aqui Tem que repelir, atacar, repelir, atacar, repelir, atacar Beleza de dificuldade, é isso que eu gosto Falou? Aí eu consegui atrair um só Isso aí é bom Agora eu atraio o outro Cegueta Aí vai vir mais um ali Caraca, você tem que acostumar muito com esses botões Aqui Tem que pegar muito o tempo certo Para atacar os caras Ah, se a cara tinha me matado Ele não ia aparecer aqui Alguns oponentes poderosos Existem múltiplos golpes mortais A quantidade de golpes mortais É uma inimiga indicada nos ciclos vermelhos É tipo mais uma barra de vida Que eles estragam até Ah, velho Ele desviou para trás, cara Ele desviou para trás Cara, eu acho que é opcional lutar com esse cara Mas eu estou sentindo A obrigação de derrotá-lo Boa Boa Nem foi tão difícil, cara Pegamos uma pastilha Pegamos uma pastilha Ah, eu tinha pastilha Que eu podia usar, né, cara Mas qual é a primeira vez A gente fala Nossa Daqui um tempo eu vou olhar para trás E falar Nossa, como que eu apanhei para esse cara Ele é um merda É o mesmo Sempre acontece isso, né, cara Ah, eu não consegui ler o item a tempo Punhado de cinzas Ah, eu tenho um caminho para lá Tem outro caminho para cá Mas eu não tenho gancho, cara Eu acho que eu devo voltar aqui depois com o gancho Se eu não me engano Ah, é que está sem a chave Eu tenho que pegar aquela chave Que está embaixo da ponte Cara, eu posso descer ali, ó Não, aliás, que não É por aqui mesmo Calma aí, jovem Como que eu pulo ali Ah, tá Só pegar um impulso Faz aquele parco bolado Passagem secreta no fundo do fosso A segurança está sendo reforçada Eu queria poder continuar andando enquanto eu uso O que é isso aqui, velho? Bicho feio, maluco Ah, puta, bicho feio Meu problema é a destreza aqui Vai para me matar igual um retardado Mais pastilha Portão para cá Eu posso descer ali Mas tem uma estátua aqui, não tem? Eu não posso dar essa estátua, não? Pelo visto que não Nem ali Abri aqui logo Este parece ser a rota de fuga Chamar o herdeiro Tá, eu posso chamar o boyzinho aqui Cara, se eu cair aqui Eu consigo voltar, velho? Eu quero explorar, mano Eu vou cair aqui Estou nem aí O que é isso? Caraca, um lagartinho, velho Estava mó camuflado este bichinho, velho Deve estar cheio aqui Olha lá Pelo menos não é difícil de matar, mas O susto que é pior Tem alguma coisa para cá, cara Já não tem nada Tá, muito menos para cá Ah, ali, ó Eu subo para lá, ó Para cá não tem subida É, lá Tem uns caminhos que você não vê, não, maluco Como que vê isso aqui? Pode ter algum itemzinho aqui, né? Estou dando uns rolês por aqui Nada até agora Eu posso cair aqui E vai ter alguma coisa ali Mas para cá também tem, não? Ou para cá eu só volto ali na ponte Tá, não Para cá, na real, acho que não tem nada É o caminho certo É esse aqui mesmo Não é possível Eu andei tudo isso aqui Não tem nada Ai, boy Mano, não é possível It's not possible Calma aí, velho Eu vou Eu vou Vamos logo, vamos logo Chama o molequichu Chama o molequichu Xem 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 Eu te vejo muito bem. Então, vim. Vim. Travessas a fronteira da China. Parece que ele vai falar alguma coisa. Agora ele tá me seguindo. Ah, quando eu tô com ele eu não posso usar minha espada. É bloqueado. Ah, quem viu o primeiro trailer já sabe o que vai acontecer aqui, meu amigo. A gente que é viciado aqui já sabe tudo o que vai acontecer nesses começos. É aqui que vai dar merda. É. 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 ai nossa, pelou caraca, ele deu uns 500 golpes é eu tenho que perder pra ele mesmo mas será que dá pra ganhar dele? me lembrou até o início do Devil May Cry 5 agora mas ele é bem forte se der pra ganhar ou é capaz de dar pra ganhar dele e no final eu perder o braço do mesmo jeito porque não é possível olha esse cara ai, quem esse cara ai viu fai emo, fai amo é a vida, né? e aí 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 agora que o bicho vai ficar bom prótese shinobi é uma conquista o braço artificial de um shinobi herdado do escultor uma réplica de um braço humano equipada com uma variedade de mecanismos aparentemente foi criada pelo Dr. Buj foi criada pra permitir modificações mesmo marcada por inúmeros cortes e manchas de sangue e óleo e está impecavelmente conservada aqui nós estamos na hub é tipo Firelink Shrine, eu acho vou falar com esse cara perguntar como você chegou aqui e perguntar sobre o novo braço interessante vamos perguntar como a gente chegou aqui o o o o o o o o o Olha lá, a liagem secreta dele. Mano, tá cheio de coisa pra perguntar sobre história, eu gostei disso, meu braço. Não é uma mera substituta para o braço. Olha lá, então vamos encontrar as ferramentinhas. Ele que encaixa as próteses pra nós, então. Sangue do Curso. Minhaje do Dragão. Hum, massa. Dois estranhos de circuitos, são bastantes estranhos. Vamos falar com a nossa waifu. Aqui o lugar é bonito, hein? Mano, esse lugar aqui é bonito, hein? Na real, velho. Mais pastilha. Mano, daqui a pouco eu tô com uma house inteira aqui, velho. Menu do Ídolo Escutor. Os Ídolos Escutor servem como pontos de controle e são encontrados por toda a China. Descansar em um deles restaura totalmente a vitalidade e recupera o uso de ressurreição. Além disso, itens rápidos e brasões espirituais armazenados são adicionados ao seu inventário. Descansar também revive os inimigos, com certas exceções. Isso não deve ser os mini-bosses, né? Aqui a gente tem memórias, conta, vitalidade. Essas contas de oração é o que a gente usa pra ocupar o nosso HP máximo. Então, mais pra frente, a gente pode ocupar o HP máximo e ficar mais poderosos. Esse cara aqui é o NPC imortal. Caixa de oferenda. Itens que ficam indisponíveis de outros lugares acabam indo para a caixa de oferenda. Indisponível em outros lugares. Quando a caixa fica iluminada, significa que há um item dentro dela. É possível conseguir ter se inspecionado a caixa oferecendo dinheiro. Meu, hein? Toca esse cara aqui. Ele nunca fala o nome, né? Ele não morre. Olha lá, ele volta. Que massa, velho. Sua habilidade com as quadras é água desmoronada. É um bom elogio, né? Eu não morro, só, só assim. Vambora. Treinar de grima no covo dele. O tempo atrás, a pessoa que não tem nenhum lugar pra ir. Tá. Posso treinar com ele aqui, mas... Valeu, mano. Você é gente boa. Gostei de você. Você é bro, hein? Só espero que não faça merda em quest futuros aí. Vamos ver se tem mais alguém. É um iPhone. Achei que estaria aqui. Será que... Será que ela só aparece depois? Bolsa de moedas leves. Bolsa contendo pequenas quantidades de cens. Pode ser usada para adquirir cens que estão dentro dela. Tem o peso um tanto quanto confortável. Cens dessa bolsa... Os cens dessa bolsa não são perdidos a morrer. Tá. Então é diferente de XP que a gente ganha. Lembra? Esses três vídeos do canal, sabe? Tava claro assim aqui? Gancho. Permite acessar áreas normalmente inalcançáveis como áreas mais altas. Pontos de gancho são indicados com símbolo ciclo. Ah, lá, 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 lá. Tá. Se a gente for para lá, a gente vai para o mundo de Ariandel. Então... Muito massa. cercanos de achina. Aqui, cara, eu acho que é o lugar da demo. Não da demo, né? De onde eu joguei lá na VGS. De onde apareceu todas as gameplays do jogo, basicamente, na internet. Ah, eu já posso viajar entre aqui. Então não tem muita frescurite para você viajar. Açúcar de ungo. Confeito preparado no templo Sempo com a benção de ungo. Reduz temporariamente dano à vitalidade recebido de ataques físicos. Morda ou coronar sua postura de ungo para receber benção sobrenatural. Então, esse aqui... É bom quando for lutar com algum chefe de porradeiro, né? Que aí eu uso ele. Você pode realizar golpes mortais furtivos em oponentes avisados. Trava a mira, pula e golpe mortal. Mas tem alguém aqui? Tem não. Nem dava para ver esse cara aqui, maluco. Inimigos deixam cair itens de dinheiro. Mas o inimigo pode ser saqueado. Uma vez isso pode ser feito a certa distância. Encontrados no mundo são diferentes dos saqueados. Pois você precisa estar próximos para pegar. Apertar, blá, 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 blá. Mais pastilha house para nós. Tá, como que eu saqueio esse cara aqui? Ah, é aquele quadrado lá. Que eu queria saber o que fazia. Tô curtindo, velho. Tá fluida, fluidaço, velho. Nossa, quanto sangue, velho. Fragmento de cerâmica. Quebra com estrondo a ser jogada. Para chamar a atenção, tá? A clássica tampinha de Guaraná. Rápido que tem um atrás aqui, velho. Vai, vai. Mano, é muito caminho, cara. Vamos ver se eu consigo retornar ao Stealth aqui. Nossa, o cara tá atacando coisa aqui, velho. Tem um cabra ali. Tem um cabra ali. punhado de cinzas. Isso aqui é para se distrair. Ai, cachorro, velho. Ah, não. Para que, cara? Não existe cachorro no Japão. Tô quase morto já, velho. Meu cantil enche muito pouco no início. Ah, eu posso pegar bem de longe o ouro, velho. Eu não posso esquecer de ficar pegando esse ouro, né? Ó, para cá temos mais uma estátua. E mais um cachorrinho. Mais um cachorrinho. Não consigo subir! Mais um descanso. Ah, eu tenho que clicar em repousar para iniciar tudo mesmo? Eu tenho que subir para cá. Pelo menos que tinha inimigo ali, velho. Ah, eu tenho que subir para cá. É um galo! Que the fuck, velho? Tem um galo aqui, mano. Não dropa nada, não. No mínimo, bem peculiar, né? Tá, aqui tem uma parada escondida. Ou é só um atalho? Não. Um homem corvo aqui, cara. Roda de shurikens. O dispositivo mecânico feito pelo gênio da mecânica. Doggen. Pode ser usado na prótese shinobi como ferramenta prostérica, apesar de ter um palmo do tamanho. Roda de shurikens blá 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 blá. Um ótimo exemplo quando se junta mecânica com talento. Será que eu já posso... Ah lá, ferramentas não podem ser utilizadas sozinhas. Tá, então eu tenho que ir lá para o escutor, para eu poder encaixar isso aqui. De boa. A gente faz isso depois. Uma espécie de mini-boss ali. Ataques perigosos. Tá, isso aí eu sei. Dependendo do ataque eu tenho que esquivar ou pular, velho. Esse aqui eu tenho que pular. Desgraçado, cara. Eu posso ressuscitar? Não, ainda não posso. Como é que eu não posso ressuscitar, velho? Guys, já deu um ótimo tempo de vídeo. Ah, calma aí. Calma aí. Ah, primeira morte. Agora que eu vou poder ressuscitar, velho. Ah. Eu posso recuperar isso aqui se eu matar esse cabra aqui. É. Ah, aconteceu o destino. O destino era esse mesmo. Guys, vou ficar... Vou fechar esse vídeo por aqui. Já deu um bom tempo de gameplay. Cara, tá muito bom esse jogo. Simplesmente só isso. Tá muito bom. Vai ter lives aqui. Eu não sei ainda se eu vou fazer mais gameplays. Se eu for fazer mais gameplays no canal, deixa aqui no comentário se vocês querem mais. Se vocês preferem gameplay live, só live. Beleza? Se não, faço uma seriezinha. Mas tá delícia isso aqui. Tá muito bom. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixe seu like. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau.